A grata revelação política do Estado de Goiás, deputado estadual André do Prêmio, que tem feito um trabalho brilhante, ele que tem uma grande contribuição do Estado de Goiás e prestigiando o prefeito Cláudio Omar Portugal na maior festa agropecuária da história de Acreúna. Festa bonita, festa linda, show maravilhoso aqui do Gustavo Lima, embaixador, e nós estaremos presentes aqui sábado, se Deus quiser. Vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos no Estado, em Santo Antônio Descoberto, inclusive a sua esposa é pré-candidata a prefeita, como é que está o andamento dos trabalhos? Verdade, hoje, Jéssica do Prêmio, minha esposa, pré-candidata a prefeita lá, pela União Brasil, partido do nosso governador, Ronaldo Caiado, o melhor governador do país, né? Eu fui eleito deputado estadual, primeiro mandato, tive uma votação muito expressiva lá em Santo Antônio Descoberto, tive 71% dos votos válidos, estamos lá, primeira vez que o município consegue fazer um deputado estadual, meu primeiro ano de emendas parlamentares, eu empenhei quase todas as minhas emendas para Santo Antônio Descoberto, até em forma de gratidão, né, pela votação que eu tive, e já a partir agora do segundo ano nós vamos abrir o leque um pouco mais aí, contemplar alguns municípios, aqui, por exemplo, fiz uma boa amizade aqui com o prefeito Claudio Omar, vereador Marley Araújo, e no ano que vem, de 2025, estamos aí planejando empenhar uma das nossas emendas parlamentares para a Creúna. Quero aqui também parabenizar o prefeito, parabenizar a todos os envolvidos aqui nessa festa, festa muito linda, parabéns!